Vamos lá pessoal para mais um vídeo e hoje a gente vai ter uma conversa aqui pessoal um pouco diferente aqui a gente vai falar a respeito de ontem pessoal, ontem eu postei um vídeo que eu estava lá na cidade de Indaiatuba lá, eu tive que fazer umas coisas, resolver umas coisas lá eu parei o carro debaixo de uma árvore e fiquei abismado com a quantidade daquelas pombinhas juruti que tinha ali aí aquilo me comoveu porque era muita pombinha só que como que o celular pessoal tem a tela pequena, não dá para você pegar por inteiro então mostra muito pouco, não mostra o geral né, mas tinha muito e o que eu fiquei mais abismado de tudo pessoal, naquela ervinha a quantidade de ninho que tinha daquelas pombinhas ali então isso pessoal, eu queria dizer, isso não é normal que nem aqui ó, eu costumo falar que aqui é o meu viveiro natural né porque ali ó, eu ponho os meus milhos, eu ponho a comida, né, as pombinhas tá ali ó ali tem, tem as, olha lá, tem duas pombinhas ali, tem umas sete e oito aí, né, que elas ficam aí e elas vêm comer aqui ó, tem a água, tem a comida, tem tudo para elas aí então, você não vê a quantidade de pomba aqui que nem eu vi lá então qual é o problema pessoal, né, foi um vídeo bacana porque a gente mostrou é, bastante, a natureza, a gente mostrou bastante as aves ali, né só que aquilo ali é um mau sinal pessoal esse tipo de ave que a gente fez o vídeo lá não é uma ave de construir pessoal, moradia na cidade é normal você ver alguma, é normal mas você ver tanto daquele jeito, não é normal isso tá no vídeo de ontem pessoal, que eu postei é normal você ver algumas mas uma imensidão daquela não é normal isso quer dizer o que? que a falta pessoal de árvore a falta de de vegetação a falta de verde tá se acabando pessoal o que que acontece? acontece o seguinte é, foi foi se criando é como que eu posso falar a cidade foi crescendo pessoal e o espaço o espaço natural vegetativo foi sumindo devido ao crescimento da cidade não tô falando da cidade em Dayatuba tô falando em geral em todos os lugares é assim, né até mesmo num sítio é assim as pessoas vão tirando vão colocando lavoura num pequeno lugar e assim vai então esse espaço tá diminuindo aí elas cabam e migrando pra cidade só que aí que vem o problema pessoal aí que que nem eu tava pensando ontem à noite aí que vem o problema porque essas pombas elas não fazem mal algum mas logo logo vai começar a aumentar muito 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 e a população vai começar a falar que essa espécie traz doença aí é onde que vão começar a acabar com essa com essa com essa esse tipo de ave aí então é preocupante isso daí é é muito preocupante então o que eu queria falar pra vocês é o seguinte pessoal é planta e árvore né planta e árvore cuide principalmente você planta pessoal é árvore de fruta que nem planta e um pé de amora que você vai ter a árvore e vai ter a comida para as ave você planta um pé de goiaba tem o bastante aqui tanto pé de goiaba como pé de amora você vai ter a árvore e vai ter o fruto então um cantinho que você puder arrumar pessoal aí no fundo do quintal qualquer lugar pessoal pratique essa ideia porque essa natureza vai se acabar eu comecei a prestar atenção ontem nisso e eu vi que isso já está por um fio muitas aves que a gente tem aqui aqui no próprio sítio pessoal a gente mora no sítio no próprio sítio todo mundo sabe daquelas lindas aves que nem era o tisio o corre campo aqui se acabou foi se acabando devido o que? a falta de espaço pessoal acabou-se tudo por causa que não tem mais tantas árvores mato que nem tinha antigamente e agora menos ainda a cidade crescendo as coisas mudando então essas aves vai sumindo vai desaparecendo então pessoal vou dar uma ideia para vocês aqui aqui é um lugar que eu tenho e aqui eu não vou deixar acabar nunca isso aqui aqui é um pé de goiaba é um pé de goiaba novo ele já está começando a produzir vou mostrar para vocês aqui olha ali aqui já tem uma goiabinha aqui ali embaixo tem mais mais pé de goiaba e bastante pé de amora fora os pé de manga esses outros tipos de árvore e aqui é onde que eu ponho o milho eu ponhei cedo aqui ponhei uns 5 6 quilos olha como que está isso aqui já acabou acabei de ponhar banana aqui agora lá em cima pessoal não sei se vocês vão conseguir ver olha lá as pombinhas juruti está aí é essa aí que eu vi lá em da tuba ontem aqui tem outra aqui vamos ver se vai dar para ver pessoal aí a voando aqui tem outra pessoal olha lá bem aqui pessoal ali então o que acontece elas estão vindo aqui aqui tem comida aqui tem árvore aqui tem tudo pessoal se eu acabar com esse espaço aqui pessoal essas aves vão sumir tudo daqui vão tudo embora daqui para onde eu não sei porque não se encontra mais mato não se encontra mais árvore você encontra um pedaço bem pequeno né um pedaço bem pouco de mato mas não é o suficiente pessoal para tanta área né agora elas começam migrar para a cidade e aí tem as consequências pessoal não tem comida e coisa e tal é eu vou mostrar para vocês pessoal é outra coisa que eu fiz aqui como que era um lugar um lugar bem bem bacana aqui vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui a gente está aqui eu estou cercado aqui de bastante árvore muito pé com fruta principalmente pé de amora e pé de goiaba sem contar as bananas então o que eu fiz aqui pessoal eu plantei aqui mas esse pé aqui demora que já está começando a produzir pessoal dá uma olhada está começando a produzir o que que eu quero passar para vocês pessoal quero passar para vocês o seguinte que isso vai se acabar as nossas árvores vai acabar o campo para as árvores pessoal aqui tem o outro pé é aqui pessoal isso aqui é um pé de flor que eu plantei aqui aqui pessoal tem o outro pé enfim pessoal eu plantei aqui vai um seis pé em volta da casa aqui fora essas arvinhas aqui que já estão crescendo aqui dá uma olhada aí o que que vai acontecer aqui pessoal aqui as aves vai ter a fruta e vai ter a árvore ou seja eles vão ter aonde ficar e vão ter alimento então pessoal o que eu quero passar para vocês é o seguinte ontem foi um vídeo bom foi um vídeo bacana foi um vídeo preocupante pessoal porque está acabando a natureza e essa esse tipo de qualidade de ave não é uma qualidade que vive que vive na cidade ela vive no mato pessoal elas vivem em lugar assim ó solta na natureza e infelizmente na cidade não é natureza não tem natureza né teria que ter um campo um local né bem dividido para esse tipo de ave pessoal não só para esse tipo de ave mas para todos quanto é tipo de ave né então fica aí né uma ideia porque está acabando vai acabar mais e a gente está na hora de agir agora pessoal tá vendo aqui não tem a quantidade que lá tem é a tarde e de manhãzinha enche bastante aqui no entanto eu gasto aqui em torno de 7 8 kg de milho por dia pessoal né então o que que eu estou fazendo além de manter esse local aqui pessoal eu estou construindo mais que nem eu mostrei para vocês ali né olha lá daqui vocês vir olha lá mais pedre amora ali ó que eu plantei e já está começando a produzir ali já tem um pé de caju e agora pessoal vou mostrar para vocês o que que a gente vai fazer aqui dá uma olhada aqui pessoal ó aqui ó ó tem o pé de amora que está brotando cheio de amora pequena já pessoal ó dá uma olhada aqui o arquinho ó bastante isso aqui o tucano a sabiá o bentivir muitas aves vem se alimentar aqui e aqui pessoal que eu quero mostrar para vocês ó eu estou com esse local aqui parado ó aqui eu plantei um pouco de milho mas devido a chuva praticamente não deu nada ali tem algumas espiguinhas mas eu vou guardar para me aproveitar aqui eu vou fazer uma outra área aqui pessoal com a árvore aqui mas eu vou plantar a árvore que dê fruto né que dê fruto porque lá pessoal eu já tenho os pé de é amora com fruta então eu já tenho a árvore e o alimento aqui pessoal tem a bananeira que é o consumo da gente dos amigos da gente mas sempre sobra para as aves aí e eu vou estar pegando esse espaço aqui pessoal e eu já vou ficar já vou transformar em uma mata aqui só que eu quero plantar pé de árvore com fruta então eu estava olhando e pensando bem eu vou pé de amora eu tenho uns 20, 30 aqui e o pé de goiaba eu tenho uns 7, 8 só então eu estou querendo plantar aqui uns 7, 8 pé de goiaba pessoal né vai ficar bem bacana que eu vou ter a árvore e vou ter a comida para as aves aqui ó dá uma olhada pessoal que é um pé de goiaba né não está na época certa dela ainda mas já tem alguma goiaba olha aí ó já tem alguma goiaba aí ó e as aves já estão beliscando aqui já ou seja elas vão vir aqui para elas ficarem na árvore e alimentar do fruto bastante goiabinha já está começando ó a gente só está precisando da chuva e aqui é o pé de amoreiro aqui ó né que está precisando de chuva também então a gente vai estar praticando essa ideia também pessoal então aqui ó eu vou plantar uns pés de goiaba que ela dá uma árvore grande né não cai fácil com o vento e dá muito alimento para as aves e aqui embaixo pessoal eu vou estar tirando um pouco dessa mandioca aí que tem bastante e vou estar aumentando com algum outro tipo de fruta mas é isso daí pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu peço a vocês que pratiquem essa ideia aqui pessoal pratiquem essa ideia porque as aves quando começam a se migrar para a cidade é sinal que elas estão se apavoradas já pessoal então vamos praticar aí pessoal no fundo do quintal planta um pezinho aí de de goiaba eu dou essa ideia do pé de goiaba que você pode estar podando em cima você pode estar podando em cima ela não vai crescer muito né ela não vai crescer muito e ela vai dar bastante fruto vai dar sombra vai dar uma árvore desse porte aqui ó depois você já pode cortar o ponteiro lá em cima pessoal e você vai ter no fundo do quintal aí né uma natureza aí bem bacana e as aves vai estar vindo aproveitar da árvore e vai ter a comida pessoal se todo mundo fizer isso se torna uma imensidão mas é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo pessoal um grande abraço a todos e não se esqueça pessoal de estar se inscrevendo em nosso canal aí e deixando seus likes e seus comentários pessoal um grande abraço pessoal tchau